Seria, opa! Ah, é muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Seria! É muito bom! Olha lá viva! Você já me sabe a cara? Isso! Você pode acreditar? É séímieva minha família em torço Hoje ele vai chegando Soleira distância Eu poderia explicar Correia a família Corre! Corre! Não, corre! Retei! Faltou, gente. Faltou, gente. A CIDADE NO BRASIL Olha! Olhe! Ah E na fuga Amo Nego no momento Amo 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 Jola Amo 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 Am Amo 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 E aí Amém.